E aí começamos mais um vídeo patrocinado pela Bang Esse vídeo que é o início dessa viagem monstruosa do sul até o norte do Vietnã Nós simplesmente alugamos uma moto cada um e começamos a viajar o Vietnã de moto, cara Olha só que insano Essa viagem certamente está no checklist de muitos mochileiros e também estava no meu É realmente um sonho meu estar fazendo essa parada aqui, mano E muito obrigado ao Bang que está patrocinando esse vídeo Esse sabor aqui é o Lemon Drop, muito bom, muito refrescante para os dias de calor aqui no Vietnã, cara Aqui realmente faz muito calor, mas eu vou parar de falar aqui porque estou enrolando muito Então vamos para o vídeo Sim, tchau, do Vietnã de novo Hoje é o dia que a gente vai pegar as motocicletas para a gente começar a nossa jornada Olha só, cara A gente chegou aqui numa rua muito estreita e a galera passa na rua aqui, mano Os fios da rua, a galera passando aqui Bom, é o trânsito doido aqui do Vietnã, é isso mesmo Tipo, na calçada a galera dirige, só não passa carro, mas passa um bocado de moto E vamos lá pegar nossos motos Bem-vindo a mais um vídeo Agora estou em uma nova fase da minha vida Onde eu e a Eda começaremos uma viagem insana de moto no Vietnã Acompanhe, rapaz Ok, a situação é a seguinte, está tudo arrumado, vamos lá Essa aqui é a moto da Eda, com o capacete dela, a mochila está atrás Motinha bis aí, normal E essa aqui é a minha moto No mesmo esquema aqui, minha mochila e aqui o meu capacete Ele é um negócio para botar o celular Mas infelizmente não consegui gravar a minha saída da cidade Porque é muito difícil gravar e dirigir Bom, 60km depois, olha só, cara A gente saiu da cidade, andamos 60km para o norte E cara, é tranquilo, é meio perigoso, mas é tranquilo E olha só essa parada Os caras fazem criação de pomba aqui, mano Se tu prestar atenção, que lá é tudo pomba, mano O cara come carne de pomba também, velho Bom, continua a estrada Beleza, hora de dormir, já está ficando de noite E vamos procurar um hotel aqui, mano Os caras já acharam um hotel aqui para nós Só que parece que é dentro da casa da mulher aqui, cara Vamos ver Olha só, mas você anda dentro da casa da mulher aqui E o hotel na casa dela, cara Bom, como a gente não fala a língua deles E eles não falam inglês Tem que se comunicar com o Google Tradutor, cara Hotel de primeira estrada, 40 reais Está barato, mano Tem televisão, cama de casal, tem tudo Tem banheiro Está massa E aí, review do dia de hoje? Uau, massa Muito bacana Essa é a cama, cara Você chega no restaurante A mulher abre no restaurante para você Só para você E só tem você no restaurante E você tem que comer a única comida que ela tem no prato, cara Ela vai fazer um bumbok Que é tipo bife com carne e arroz E eu não tenho ideia de como é que vai ser essa parada aí Mas é a parada que tem para comer hoje Nossa, olha isso Uh, cheiro bom, né? Cheiro bom Muito bom É o que eu estou falando, rapaz Esse restaurante, assim, de beira de estrada São os melhores A comida que ela fez, a perfeita E essa aqui é uma comida típica do Vietnã Se chama pó E eles simplesmente fazem tipo um caldo de carne com macarrão Fica muito bom, cara Beleza Essa comida deu 5 reais para cada um E vou pegar a estrada Cara, isso sim é liberdade, mano Parar no meio do nada, olha só Parar no meio do nada Com essa vista das montanhas Água quem sai da montanha Um lugar totalmente vazio De moto Poder ir para qualquer lugar A hora que você quiser E no Vietnã, cara Que legal, mano Eu estou muito feliz, cara E se você acha que não pode ficar melhor Olha só o lugar que a gente chegou Sem palavras Bom, por isso que eu gosto de lugares não turísticos Porque olha só esse lugar Vazio Não tem que pagar para entrar Não tem tipo ninguém Tipo avacalhando a parada aqui E som da natureza, mano Olha o som da natureza Olha o verde Olha Que incrível, cara A natureza é muito doido, mano E a parada mais genial do Vietnã Que eu estou achando até agora É que ele é um país Mais ou menos do tamanho do Piauí Lá no Brasil É maior do que o Piauí Mas tipo mais ou menos do tamanho Só que nesse país Tem 100 milhões de habitantes, cara No Brasil inteiro Tem 203 milhões Ou seja É como se tu tivesse pegado A metade do Brasil E botado tudo no Piauí, cara Então tem gente para todo lado E isso é uma parada Que eu estou achando muito legal, cara Em todo lugar você encontra a gente aqui, velho Não tem nenhum lugar Que você não vê ninguém, cara E para ficar maior ainda Achamos uma cachoeira Com a galera fazendo um karaokê Na beira da cachoeira Uma coisa que eu aprendi até agora O Vietnã, Mita Ele gosta muito de karaokê, mano Os caras trouxeram um karaokê Na frente da cachoeira, velho E nessa aí Os caras da cachoeira Chamaram a gente para tomar uma bebidinha E aí Brasil 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 No mar, no mar No mar, no mar 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 Beleza Fizemos amizades Tomamos uma bebidinha Tomamos uma bebidinha Tomamos um banho na cachoeira E depois voltamos para as motocicletas Bom, vamos compartilhar uma parada com vocês Eu nunca, jamais deixo minhas paradas Sem minha proteção E nesse exato momento A gente acabou de sair A gente ficou uma hora e meia Sem ver as motobikes E tá aí, cara Elas estão intactas Bom, a minha mochila Tá muito fácil de roubar E ela tem meu notebook Tem documentos Tem várias coisas importantes para mim, cara Eu fiquei um pouquinho com medo Mas, tipo, cara Ásia é um lugar muito seguro, cara Pra ser sincero Eu me sinto mais seguro aqui Do que nos Estados Unidos Sério mesmo, cara Aqui é mais seguro do que nos Estados Unidos Com sentimento de segurança Mas, bom, agora eu tenho que limpar meus sapatos Só que a sujeira vale a pena Porque olha só esse lugar, cara Bom, meus amigos Esse é só o começo A gente vai ficar 20 dias Viajando aqui do norte ao sul do Vietnã E, cara É daqui pra melhor Então Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho